Isso aí, manos, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo pra vocês aqui, ó, algumas cartinhas antes do jogo, hein, nem, vamos ver se eu posto aqui, ó, 1 e 15, é, dá pra postar aqui, ó, nesse sabadão, hoje tem um jogão, né, ó, paredes saindo demais aqui, 12 e 500, ó, já não tem 12 e 500, 12 e 500, fantástico, 12 e 750, ó, 12 e 750, considero 12 e 500 pra vender agora, tá, 12 e 500 pra vender agora, beleza, vou chegar aqui, ó, 12 e 500, puxou, vamos ver se a gente consegue pegar aqui de 10 e 500, 10 e 750, tem demais, tá, dá pra vocês pegarem também facilmente no lance, vamos ver se tem alguns lances aqui, só nessa passadinha aqui, vamos dar uma olhada aqui, tem, eu comprei alguns ali, ó, vamos, opa, opa, Hum, 10 e 500, beleza, é o nosso, nosso preço de venda, vou até fazer um filtro melhor, ó, o filtro é esse aqui, tá, beleza, ó, vamos puxar aqui, ó, esse é o paredes, tá, Leandro, paredes, opa, ó, vamos marcar aqui, só pra ver o que que cai aqui, ó, isso aqui tá saindo demais, né, nessa tarde aqui, começo de tarde ali, então, é, vou passar essa dica aqui pra vocês, tem mais 4 cartas aqui, mais 5, tá, é, da seleção da semana, são as melhores aí, que tão saindo, tá, essa é uma das melhores, beleza, ó, 11, hum, não, né, vamos pegar ali, 11, vamos pegar 10 e 500, quer ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, 10 e 500 pega, tá, ó, vendendo ali, a, neste momento, tá, tô gravando na nossa plataforma, 12 e 500, tá, escutaram bem, né, na nossa plataforma e neste momento, sempre vocês vão analisar pra ver se ainda tá o valor, tá, e tá saindo bem, ó, 10 e 500, ó, vou até pôr pra vender aqui, ó, 12 e 500, uma hora, já vai vender, tá, 10 e 500 vende, o que mais? Ó, 10 e 750, beleza, então, pegando ali, se eu quiser 12 e 750, eu consigo, tá, mas eu vou colocar 12 e 500, só pra mostrar pra vocês aí, beleza, aqui dá pra vender, certinho, ó, as coins já até subiram lá, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, parei, despronto, vendeu todos aqui por enquanto, vou passar mais umas pra vocês, já entra aí, deixa eu ver que eu tô vencendo aqui, ó, ai, perdi esse aqui, essa tendência dele é cair, tá, por isso dele aqui, eu acabei perdendo, ó, tava uns 29, 30 mil aqui, esse aqui, hein, perdi, ó, dei lance de 21, não acompanhei, subiu pra 25 ali, ganharam, hein, deixa eu ver, parei, ó, tô tentando ganhar isso aqui, vamos ver, ó, 10 e 500, e 10 e 500, vamos ver se consegue, né, se eu perdi, ó, 11, 12, né, vou zerar, vou zerar aqui, se você consegue vencer esses dois aí, se não, tudo bem, ó, vamos ver mais uma passada aqui, vamos ver 12 e 500, ó, só tem, ó, acabou de cair, mais uma aqui, ó, 12, ah, não, 12 não, 12 não, então, pessoal, 10 e 500, 10 e 750, tá, não sei se, deixa eu ver o valor aqui de 13, quantas páginas tem, tá, vamos ver aqui, acho que tem bastante, 13 não, ó, 13 não, ó, tá, tem uma, duas, três págininhas aqui, ó, três páginas, 13, eu não, não daria 13 não, tá, não lançaria 13, 12 e 500 é o preço dele agora, nesse momento, ó, tá, 12 e 500, sempre tentar vencer no lance também, tá, pessoal, 10, 250, ó, ó, 10, não, deixa eu ver aqui, ó, 10, vamos dar esse aqui, vai, ó, ó, era o meu já, ah, não, era não, ó, mais um aqui, ó, vou dar esse aqui, ó, tem mais ali, ó, tem vários lances, hein, pessoal, ó, tô tentando esse daqui, deixa eu ver, ó, tô tentando esse, ó, tem até mais um aqui, ó, 10, deixa eu dar lance e deixa, né, pessoal, ó, consegui vencer, tá bom, hein, consegui vencer, eu venci um ou outro ali, ó, ah, vai 10, vai 150, ó, 10, 500, ó, tem bastante lance, hein, que a gente consegue vencer o aqui, vamos ver, tá, nos dois minutinhos ali, hein, vamos ver se a gente consegue, ó, 10, vou dar esse, acho que eu não tô nele, tô, não, muito, olha embaixo aqui, não olha o alvergonha em cima, vamos dar esse aqui, ó, vamos dar nele mesmo, ó, vamos ver se ele consegue vencer pelo menos um ou outro aqui, né, já lança 12, 500, 12, 750, alguns, ó, aqui pode ser 12, 750, ó, mais um aqui, e aí vai, hein, pessoal, por lança aqui, só tentar aí o outro, tá, até uns 10 minutinhos, pode dar lança ali e deixar, e aí vai, e tenta eslaipar, tá bom, ó, ó, hum, caiu mais esse aqui, ó, 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 peguei, aí, ó, peguei um aqui, ó, beleza, 10, 750, eu queria, eu queria pegar um aqui de 10,500 pra vocês verem, ó, hum, beleza, pessoal, chegado, eu pra vocês terem uma ideia que esse aqui, a temperatura, né, desse item aqui, que tá re-excelente, hein, ó, esse aqui eu vou até lançar 10, 12, 750, ó, 12, 750, tô zoião, hein, tô zoião, tá, aí é por quantidade, hein, pessoal, vai por quantidade, tá, vamos tentar vencer lance lá, ó, passar um outro aqui, ó, que tá bom também, ó, da seleção na semana aqui, o pessoal utilizando bem ali pra transferência de coins, tá, zero aqui, ó, chaplin, então, ó, esse daqui, ó, vamos ver aqui, geralmente era uma cartinha que vinha 6, 7 mil, essa daqui tá saindo pouco no mercado, porém, a que sai, vale ali, mais ou menos, preço de venda de 14 a 15 mil, eu tô colocando 14, 750, tô vendendo, deixa eu ver 15, vocês tem, ó, tem, ó, tem 2 de 14 aqui, ó, do mesmo cara, é do mesmo cara, tá, e não tem mais, deixa eu ver aqui lance, por hora não, tá, deixa eu ver aqui, é por hora não tem os bons lanços aqui, tá, mas podem ver que tá lá em cima, aí vocês podem tentar aqui, é, sniper aqui, abaixo ali de 14, né, opa, apareceu uma de 8, 9, eu, eu compraria, assim como eu comprei, eu comprei ontem, uma de 700, tá, ou, é 7, 200, se não me engano, 7, 2, 7, ó, olha lá, a de 14 já foi, tá vendo, ó, uma de 14 já foi, 14 e pouco, ó, só ficou mais uma aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, se tem de 18 aqui, ó, se não tiver, vou comprar essa carta aí, Ah, 16 tem, isso, ó lá, ó, tá vendo, a mais em conta aqui, ó, é 14, pessoal, ó, e logo ela vai embora, vou mostrar pra vocês que eu peguei uma de, acho, 700, 700, ou 7, 500, foi ali no 7, tá, não foi acima de 7, 800, não, e outras 8 e pouquinho ali, e eu já vendi, ó, ó, os paredes vendendo, ó, vamos ver aqui, ó, paredes, 12, 500, tá, beleza, viu, pessoal, ó, tá, paredes, aí, campanha, eu vou mostrar pra vocês também, mas o mesmo preço, tá, aí, esse aqui, beleza, ó, mais um campo, ó, tá vendo, ó, mais paredes, ó, vendemos todos praticamente, hein, que a gente lançou, aí, tá vendo, ó, chaplin, ó, 14, 750, tá, aí vem 12, vem de barato, isso foi o que eu peguei de 7 e pouco, ó, 12, e aí vem 14, ó, e eu tenho mais pra vender, aqui, pegando aqui, barato, já vendendo, só pra descartar, né, ó, dica anterior, essa aqui é dica anterior, ó, quer que eu passo, eu passo pra vocês, ó, lembra de Souza, ó, dica anterior, 600 ali, né, pegando, já vendeu 800, 900, ó, 900, tá vendo, ó, show de bola, ó, esse aqui também dica anterior, dica anterior, tudo que a gente passou ali, ó, aqui, tudo que a gente passou no dica anterior, lembra os pratinhas, olha lá, ó, aqueles especiais, quem perdeu vem, ó, vídeo anterior, tá, ó, 6,500, ó, 6,500, tá vendo, ó, ó, esse aqui, ó, 4, olha só, 2, os bronze, hein, ó, 2,800, tá, ó, tudo vendido, esse aqui bom também, ó, mais um aqui, ó, check-in, ó, tá, ural, ó, show de bola, hein, só preço, só tem 2 pra vender aqui, ó, 2 que eu forcei, né, e o Chaplin, que ele deve vender também, 14,750, tá vendo, ó, eu tô lançando 6 horas, tá, pessoal, desculpa, não, não tava falando, Chaplin é o único que eu tô lançando 6 horas, tá, então eu tô pegando ali 8, 9,00, é, lançando, tá, 14,750, e pode ser que, que ele venda nesse vídeo, hein, ó, 80, 80, vendeu, vamos tentar, eu não vou zerar ainda, porque tô na gravação aqui, então, mas vamos marcar aqui, ó, 87 vendido, tá, vamos ver lanças aqui, ó, a gente vem, ah, venci praticamente, mano do céu, eu venci todos os lanças, perdi esses aqui, tudo bem, meu Deus, vamos ver se tem mais lança aqui, vai, ó, ah, tô nele, pô, então, por quantidade ali, pessoal, dá pra gente fazer um lucro bem legal, hein, então, vocês viram que eu venci vários aqui, tá, de 10, ó, 10,500, vai por 12,750, tá, já põe pra vender aqui, então, vocês viram, fácil, hein, pessoal, fácil, uma carta, tá, Chaplin é a outra, então, ó, baixa aqui pra 16, vamos ver como é que tem, tem o 14 lá ainda, ó, oh my god, valeu, mano, olha isso, velho, olha isso, amazing, olha, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, é isso aí, pessoal, vou lançar aqui, 14 nessa aqui e já vencemos, então, é isso, dá pra vocês fazerem aqui bons lucros, hein, bons lucros, ó, não vou baixar aqui, ó, beleza, vou tá aqui, ó, 6 horas, 14, 750 e vou manter ali, tá, ah, não vendeu, foi 13, né, bom, não, não tem como, não tem como, isso aqui, ó, 87 vendidos, legal, hein, mano, legal, legal, ainda bem que eu fui nele novamente, hein, ó, se eu ficar, ainda pego mais, hein, se eu ficar, ainda pego mais, eu não vou ficar, pra, deixar pra vocês aí, tá, mandar a dica pra vocês o quanto antes ali, então, o Raul Obio, ó, tendência a baixar 17 mil, tá baixando, não tá saindo bem, ah, outro que tá saindo bem aqui, é o Campanha, o Pizzi, ele, ele não tá saindo bem, mas ele tá um pouquinho caro, então, vamos supor, vamos colocar aqui, ó, pronto, 10, 200, bom, ele tava aqui uns 19, deixa eu ver se ele ainda, tá aqui 19, ó, ó, tem um só, ainda tá 19, pessoal, mas, ó, a tendência dele é cair, porque 20 já tem, ó, bastante, ó, tá, tem um pessoal dando lança de 18, não, o ideal aqui é abaixo de 16, pegar aqui, ó, tá, e aí tem que tentar isso aí, para, hein, pessoal, 19 aqui, ó, ai, 18 não, vamos ver aqui, ó, ó, 18 tem até lança ali, ó, tá vendo, ó, tem lanças mínimos ali de 10 e 500, então, 10 e 750, 11, 11, 500, 11, 750, 12, pessoal, lança ali, ó, caiu mais uma de 19 também, olha, mano, se ela tá caindo, 19 aqui, hein, então, é o precinho dela ainda, pode ser que mais à noite ela caia, tá, e no decorrer aí, ela, a tendência dela é baixar um pouquinho, tá, eu acho que ela não vai se manter 19 exatamente, não, só sei que cai aí até uns 17, pouquinho, tá, uma estimativa minha ali, beleza, mas o que vale é o trade pontual, então, para agora, comprou barato 15, 16, lançou 19, 19, 500 ali, tá, 19, beleza, beleza, então, 14 ali, você consegue pegar, sim, pessoal, lança ali por 14, 15, pessoal, tá, lances também, vocês conseguem vencer, vocês viram o tanto de lança que eu venci daquele outro jogador, Paredes, lá, Leandro, Paredes, ó, 19, 1 já foi embora, ó, teve, agora tem dois só, certinho, vamos ver aqui, opa, ó, tem dois só, tá, vamos ver se nós temos lances bons deles aqui, vamos ver como é que a gente pode fazer um lance aqui, ó, vamos ver aqui, lance mínimo aqui, ó, aqui 10, vamos ver aqui, lance máximo, 16, vai, vamos ver o que nós temos aqui, ó lá, ó lá, ó lá, tá vendo, ó, aqui já dá pra gente, 13, 750, ó lá, tem mais aqui, ó, vocês subestimulam, subestimulam o mercado ali, ó, 15, eu vou dar, hein, tá, ó, tem bastante lance aqui que dá pra, dar o lance e tentar vencer, né, e aí tentar sniper aqui também, ó, opa, ó, 18, tá, eu não vou pegar, lógico, né, mas já tá ficando bom, beleza, o pessoal pode lançar ali, 16 eu compro, hein, 16, 500, se eu ficar aqui eu consigo pegar, hein, pessoal, tá bom, então vamos tentar aí, vamos tentar isso aí, deixa eu ver o chapim novamente aqui, pra ver se apareceu mais um aqui, ó, o Conor, tá, opa, aqui não precisa colocar nada não, só aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, então, 13, ó, já não tem, 14, ó, 14, ó, 14, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 15, 500, ó, não tem, 15, não tem, 13, 14, 15, eu deveria testar esse daí, hein, pra vender, deixa eu ver, 16 aqui, como é que tá, 16, tem umas ali, né, é, tem uma ou outra ali, é, 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 mas também logo elas caem fora, né, bom, vou deixar ali, o ideal aqui, pegar abaixo de 9, 8, assim, como a gente pega, né, 7 e pouquinho, beleza, pessoal, é isso aí, tem mais uma aí que a gente pode mostrar, bom, até o Hernandes, 8, 4, tava 29, não vou mostrar, porque ele não tava tão bom, não, vamos ver um campanha aqui, vamos ver aqui, ó, como é que tá ele aqui, deixa eu ver aqui, certo, campanha é só aqui, ó, vamos ver aqui, 10, 11, 750, ó, 11, 500, acabou de sair, deixa eu ver aqui, 12,500, vamos ver se ele tá igual o paredes, é, praticamente, né, pessoal, ó, praticamente, tá, pegou de 10 e pouco aqui, deixa eu ver o lance dele aqui, a gente pode até focar nos lances aqui, deixa eu ver, 11, deixa eu ver lance dele aqui, ahn, o máximo, vamos ver aqui, lance 10, 750, vixi, lá na frente, mano, dois dias, hein, mano, deixa eu ver lance aqui de, vamos ver lance de 11, ih, lá em cima, então é isso aí, vai ter que, pelo menos nesse momento aqui, ó, vamos ter que, tentar eslaipar aqui, ó, 12,15, eu preciso de venda, ó, 11, não, 10 e pouco eu pego, hein, geralmente eu pego aqui, fácil, tá, mesma coisa do paredes, tá, 10,500, 10,750, e aí a gente vai tentar aqui, ó, beleza, 1,5, bom, pessoal, é, depois a gente vem com mais dicas pra vocês, tá, essas são as que a gente passou, já vendeu mais um aqui, tá, não sei o que foi, mas já vendeu, ó, só passando pra vocês verem aqui o resultado, hein, pessoal, ó, shopping, shopping, não, ainda não, tá, mas a gente vai vender, deixa eu ver o que que nós temos lá na frente, deixa eu dar uma analisada aqui, o que que nós não vendemos ainda, beleza, então a gente vai vender esses aqui, tá, não tenho pressa, e um paredes, legal, o resto vendeu todos, muito bem, muito bem mesmo, 87, legal, vencendo aqui, ainda venci mais dois aqui, ó, muito bom, muito bom, ainda perdi uns aqui, tudo bem, ó, o piso, tá, ah, tamo no piso ali, hein, pessoal, será que tiraram, deixa eu ver, subiram as coisas, deixa eu ver, ué, ué, subiram as coisas, oh, vendeu, agora que eu vou ver o que foi, com certeza foi o paredes, deixa eu ver, 12,750, tá, vamos passar, não, vamos ver aqui, Paris, 12, 12,750 é ele, hein, ah, tá aqui, vendeu, show de bola, show de bola, aí só falta agora os, só faltam os chaplins, que são dois, né, vamos ver aqui, ó, é isso mesmo, logo vende, pessoal, logo vende, hein, não se preocupem, é, se tiverem com medo, tá, de tentar fazer ali, ó, eu já vou lançar isso aqui pra lá, ó, e esses piso também vai tá no papo, hein, vou vender por 19, tudo 14, 15 ali, tá, vou lançar todos esses aqui, ah, já que vendeu 12, né, já vamos lá pra 12, uma hora, tá, pessoal, esses aqui, ó, ó, 10 quinha, vence muito o lance, vamos lá, vamos ficar rico mais com esse jogador aqui, ó, legal, vamos lançar todos, eu não vou lançar em vídeo pra não, vocês não perderem tempo e eu lançar logo isso aqui, então, ó, Deus abençoe, obrigado por todos que deram um like, tá, esqueci de falar, like no vídeo sempre, tá, e até o próximo vídeo, tchau! É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários, deixe em abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou! Opa, ó, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein, mais dois vídeos pra vocês, espero que vocês possam clicar e assistir também, que são trade, 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 hein, vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, mate, até o próximo vídeo, tchau!